Voltamos a apresentar Bandeirata. Volta com Bandeirata, terceiro bloco começando. Não vamos perder tanto tempo assim, né? Porque também temos bastante assunto agora pra falar. Em duas rodas, hora da MotoGP. MotoGP. MotoGP em Bernona, República Tcheca. Pódio de ineditismo, Zérik Von Draxler. Cara, eu não tenho nem o que falar, velho. Eu não tenho o que falar. Eu sei, viva, viva, viva. Não, sensacional, velho. Explicando aos nossos queridos ouvintes por que pódio de ineditismo. Brad Binder venceu, primeiro estreante a vencer desde o Mark Marques em 2013. A vencer no mesmo ano, lógico. Já venceu, quer dizer, fez uma corridaça. Primeira vitória da KTM. Na divisão principal da MotoGP. Franco Morbidelli, primeiro pódio pra ele. Na categoria principal. Dessa vez a Sprinta Petronas que foi pra frente, não foi a do Quartararo, foi a dele. Johan Zarco em terceiro. Se a pole que ele fez já era surpreendente, ele leva a Vinci ao seu primeiro pódio na categoria. Carlos e Eric, vocês lembram que eu tava falando que a vaga do Zarco tava meio perigando, por tudo que ele tinha falado da Vinci, teve que ficar com o rabo entre as pernas, tipo cão arrependido? Sim. Eu vou girar a chave geral em 180 e dizer o seguinte, o dovisioso que não aceite logo as condições da Ducati, pra ver se a equipe não puxa o Zarco. Fala sério, hein? Ô Rodrigo, e você esqueceu mais um ineditismo também? Qual deles? Primeiro piloto que quebrou a placa tentando abrir uma janela? Também. Ouvintes, Mark Marques teve que refazer a cirurgia. Chuluta! Não, eu só vou falar, o Mark Marques teve que refazer a cirurgia, porque ele quebrou a placa que ele colocou no ombro, a placa de metal. Não foi por causa da tentativa desesperada de voltar a correr, foi abrindo uma janela. Ninguém merece. Continua, Carlos. Ô Rodrigo, é mais ou menos parecido, Rodrigo. A história que a gente contava do Patrick Serra, o lendário Patrick Serra, o doce Patrick Serra, de que ele tinha 17 parafusos e 3 placas de titânio nas pernas, né? E o Patrick era um louco alucinado correndo de kart, aí você pergunta, como que ele conseguiu 17 parafusos e 4 placas de titânio? Tropeção na rua. Acontece, né? Exatamente isso. Eu nunca vi isso. O cara, quer dizer, pior que eu já vi. Não sei, mas quebrar o braço abrindo uma janela. Acabou o campeonato. Tem também o Carlos Cunha. Sabe que de todas as acrobacias, etc, etc, que ele fez, sabe qual foi o pior assistente que ele teve? Quebrando um braço quando foi no show do Michael Jackson. Parabéns. Meu Deus do céu. Acabou o campeonato. Pelo visto, acabou o campeonato. Ninguém sabe quando ele vai se recuperar. Fala, Carlos. Estava emendando outro ineditismo e eu acabei te cortando. Desculpa. Pela primeira vez temos um sul-africano no topo do pódio da MotoGP. Verdade. Madiba ficou feliz onde quer que esteja. Verdade, Madiba. Esse está feliz com certeza, falando, meu garoto. Não sei se é tão garoto assim, né? Deve estar dançando, ouvindo o hino sul-africano. Ah, pode ter certeza. Primeira vitória sul-africana. Aliás, acho que é o primeiro piloto africano a vencer uma prova depois de muito anos. Olha, seria uma boa para pesquisar, viu, gente? Não sei se pilotos africanos... Bom, meu lugar, eu jogo para mais de 35 anos nos anos 80. Quando tinha piloto africano até na Moto2. Não, na 2 eu acho que já teve alguns. Não, não, eu digo na principal. Eu acho que é o primeiro africano a vencer. É... E digo mais. Eu creio... Que seja... A primeira vez... Na história... Que nós não temos... Ninguém da equipe principal. Nem da Honda, nem da Yamaha, nem da Suzuki, nem da Ducati no pódio. Verdade. Acho que é a primeira vez na história. Agora uma coisinha. O incidente envolvendo o Johan e Paul de corrida, ou o Johan foi um pouco aguerrido demais? A punição justa na medida do... Na medida do pequeno grau de culpa que o Zarko leva, por ter sido um pouco mais empolgado naquela. Fazer o traçado maior lá. A punição do traçado longo. Da volta longa. Acabou. Nada além disso. Fala, Eric. Vamos lá, então. É... Última... O... Caramba, olha que bizarro isso. Última vitória de um piloto sul-africano foi... Foi o John Eckerhold, em 1981. Se bem que foi na 350. É, não. Sim. Eu ia falar isso. Eu ia falar, não foi na principal com certeza. Vamos lá. Eu tô verificando aqui, mas... Ah, isso sem contar... Mas tem o outro da Rodésia também. O Eric, isso sem contar as próprias vitórias do Brad Binder na Moto 3 e na Moto 2, tá? Sim, sim, sim. Mas olha só. Então. É... Vamos lá. Vai falando aí que eu já vou achar outra coisa aqui. Mas acho que teve gente da Rodésia também vencendo. Achei. O Rodrigo. Rodrigo, achei. Fala, Eric. Fala, Eric. Vamos lá, então. Foi Jim Hedman, que é, como eu falei, piloto da Rodésia, que venceu a... O Grand... A Dutch... O Grand Champion da Holanda, em 1966. Nas 500. Nas 500. É, então é isso mesmo. Desde 66. Esse nada mais é do que hoje, Zimbábue. Sim, o Zimbábue. Espetacular. Ou que só aumenta o feito do Brad Binder, Carlos. Cara, e assim, é... Nada contra. Ok. Bitfire ficou muito contente, muito feliz. Pessoal da KTM para a Red Bull soltando rojões. Mas, cara... Doeu no coração ver o Paul caindo. Eu queria que a vitória fosse dele. Cara, dobradinha seria sensacional. Seria muito mais efusiva. Sim, provavelmente seria. Até porque o Paul tem um... A equipe tem um carinho pelo Paul. E como eu já disse, Paul merece uma estátua em praça pública. Na frente da KTM. Não, do lado do touro lá no Red Bull Ring tinha que ter a estátua dele. Sim, ou então ele em cima do touro montando. Aí ele é exagero. Isso aí... Isso aí me faz lembrar uma história de Remo e Paissandu, tá? Mas não é o caso aqui agora. Ô, Rodrigo. Manda. Se cabe mencionar também, quando a... A corrida da Ilha de Man fazia parte do Mundial de Motos CGP, também teve um piloto da Rodésia vencendo, que foi o Gary Hawking. Ele venceu em 62. Não, mas já é bem antes do... Do Joe... Do... Não, é do Jim Redman? Não, são quatro anos. Do Redman foi em 66. Foi em 66. É, não. Era só pra saber o tempo que fazia. Viu? Ah, sim, sim, sim. Não, eu quis mencionar isso porque, cara... 54 anos. O cara que vence nele de Man tem que ser mencionado. Não, lógico, mas 54 anos que a África não vencia. E, pô, sempre teve pilotos... Piloto africano correndo, tá? Só vê o tamanho da vitória do... Do Brad Binder. O gigantismo. Isso foi. Moto 2 teve vitória do Enéa Bastionini com San Luis e Joe Roberts completando o podre. Na Moto 3, Denis Foggia venceu com Albert Arenas e Ayogura completando os três primeiros colocados. Mais alguma coisa de MotoGP? Querem falar um pouco do... Da... Da... Da prova? Eu quero falar da prova que foi adicionada... É, Eric! Pra encerrar o campeonato. Não, só ia perguntar o seguinte. Eric, você viu alguma das rondas passar por aí na tua rua? Não, até porque... Até porque eu tava na Genoa, então... Se não passou na Genoa, não passou na Ricardo. Ok. Carlos, passou por aí em Campinas? Olha, cara, até que eu vi uma com 73 passando. Ponto O, vamos dar um desconto, ponto O. E o Breville, tipo, cara... Tá, não, mas ok. Tá voltando agora, aquela coisa. Mas isso aí... Na próxima prova, vamos ver no que dá. Não, mas isso aí é pra Honda... É um bem feito pra Honda. Por resumir o seu investimento no motociclismo mundial hoje, no Marques. No Mark Marques. Caiu o Mark Marques. Ou seja, a Honda vai fracassar na MotoGP. A Honda tá fracassando no Mundial de Superbike, que a moto não tem investimento nenhum. Provavelmente vão tomar pau no Mundial de Motocross. Que a gente vai falar daqui a pouco do cidadão da KTM também, que já tá de volta ativa. E pra quê? A troca de quê? Pra ver a equipe largar nas duas últimas posições pela primeira vez na história. Pô, doeu no coração. Ver aquela moto pintada com o Rapsol do lado, largando em vigésimo e vigésimo primeiro. Ah, não. E o Dovicioso ali perto também. Não, o Dovicioso é outro que também já foi pro INSS. Tô falando, ele vai perder essa vaga pro Zarco na equipe principal. Começa muita atiração. O povo tá só olhando o Zarco voltando à ativa. Quer dizer, vamos ver nas próximas provas, né? Mas o Zarco começa a andar bem de novo. Ele já tá pontuando desde o início do campeonato. Começa a andar bem, Zarco? Tá a fim de vir pra principal aqui? O que você acha? Meu, ele vai rapidinho. Aí vão dar três tapinhas nas costas do Dovicioso. Se quiser, vai lá pro Superbike. Se quiser, tchau. Se quiser, tchau. Ah, é sem condição. Quartarado, 59 pontos... Oi? Isso aí. É. O Eric não abre o olho. Quartarado, 59 pontos. Vinhales, Maverick Vinhales, 42 pontos. Franco Morbidelli e André Adolvizioso, 31 pontos. Na Moto 2, Enea Bastianini, 73 pontos. Luca Marino, 58. Tetsuta Nagashima, 55. Na Moto 3, Albert Arena, 70 pontos. Ayogura, 52 de 1. McPhee, 51 pontos. Próxima prova, a primeira das duas. Que teremos no Red Bull Ring. Então, dia 16 de agosto, tem corrida na Áustria. Mantendo nas duas. Eu tenho só uma coisa rápida também. Oi? Você viu o Vinhales nessa prova? Eu não vi, cara. Cara, eu não vi a equipe principal da Yamaha. Tá tomando um pau de louco da... Não, não. Não, mas o Valentino até que mandou bem ainda, devido às limitações. Sim. É o Vinhales ficou meio apagado mesmo, né? Aliás, os de sempre ficaram apagados. O que só deixa mais legal. Mostra que o pessoal do topo não é invencível. Isso é que é legal. Entendeu? Isso é ótimo. Isso é espetacular. Vamos lá, então. O tempo tá curto. Vamos girar a chave. Hora da gente manter em duas rodas. Mas agora é hora da gente falar do Mundial do Superbike. Tivemos mais uma prova, dessa vez em Portimão. Corridas sensacionais, mas com dois acidentes muito graves. Falo disso daqui a pouco. Vamos começar com os resultados da principal. Onde Jonathan Rhea venceu a corrida 1, Superpole e corrida 2. Deixaram ele chegar. Agora é rumo ao Hexa. Na primeira prova, Toprak, Rasgatilholu e o Michael Vandermark completaram o pódio. Na segunda corrida, Toprak e Loris Bas completaram o pódio. Na Superpole fizeram os três primeiros. Não tem pódio, mas foram os três primeiros. Na corrida 2, Scott Redding e Michael Vandermark. Aliás, o duelo Redding e Vandermark muito bom. Na Superesport, as duas vitórias de Andrea Locatelli. Cinco corridas, cinco vitórias. O título vai ser dele. Na Superesport 300. Primeira corrida, vitória da Ana Carrasco. Na segunda, vitória de Scott Deru. Classificação do campeonato. Jonathan Rhea, 136 pontos. Scott Redding, 132. Toprak, Rasgatilholu, 103 pontos. Na Superesport... Oi, Grêmio. Oi. Lembra que na semana passada... Pra semana passada, eu acho. E você tava falando que o... Que o Rhea tava achando que o... Que o Redding era o... O Bautista. Quem? O Bautista, é. Pois é. Você falando... Durou uma semana. O Rhea tá achando que é o Bautista? Pois é. Meu prognóstico durou uma semana. Tô bem pra caramba, viu? Parabéns, viu? Superesport André Locatelli, 125 pontos. Ou seja, todos que era possível. Julio Cluzel, 90 pontos. Na Superesport, 300. Scott Deru, 67 pontos. Barratinho Sofoglu, 57 pontos. O Mecon Kawakami é décimo com 19. Tom Kawakami, décimo quarto com 14. Felipe Macan, 29º, ainda zerado no campeonato. Eu falei dos acidentes. Na corrida 1 do Superbike, um acidente gravíssimo do Sandro Cortese. Cortese, ele fraturou tíbia, fraturou vértebra, mas pela gravidade do acidente, foi um milagre. Ele tá andando. Vai fazer, fez a cirurgia, tá se recuperando, mas não perdeu os movimentos. O Panca foi muito forte e foi tão forte que não mostrou replay. Só o Toprak, que passou do lado e ficou olhando, né? A gente viu nas imagens, aquele paredão que eles põem pra proteger o piloto, pra não deixar ninguém ver. Imaginou que era muito grave. E aí, acabou a classificação, começamos a olhar, mas o Cortese não completou a corrida. Aí, fomos descobrir, porque a Panca do Cortese, que atrasou a corrida da Supersport, mais de uma hora, até o helicóptero ir pro hospital e voltar. Aí, na corrida 2 da Supersport, 300, quase tivemos uma fatalidade por muito pouco, por um milagre, os dois terem saído inteiros. O Tom Buffermos perdeu o controle da moto. Foi uma disputa, impressionante. Tinham mais de 12 motos brigando pela liderança, tava mó confusão ali. O Tom Buffermos perdeu o controle, o Michael Kawakami não conseguiu desviar e atropelou o Buffermos. Pra sorte, a moto do Brazuca bateu na moto do Inglês antes, então o impacto não foi tão grande. Os dois voaram, os dois estão inteiros, felizmente. Só um machucado ali, uma dor ali. Mas, pela gravidade do acidente, todo mundo esperava a morte dupla. Saíram inteiros. Ainda bem, o anjo da guarda dele estava de plantão. Próxima etapa em Aragorn, dias 29 e 30 de agosto. Mantendo as duas rodas, Mundial de Motocross. Recomeçando a temporada, Carlos, é você, né? Sim, sim, tivemos prova em Kergons, no Letônia. Onde o vencedor da primeira prova, Tim Geiser, junto de Klan Kuldenoff e Roman Febvre. E na prova número 2, Klan Kuldenoff subiu um degrau acima. Jeremy Seward em P2 e Roman Febvre mantendo o seu P3. Já na classificação, Jeffrey Hurlins com 130, Jim Geiser já sugando, sentindo o cheirinho com 126. E Glan Kuldenoff um pouquinho mais atrás, com 103. A próxima prova também vai ser na frente. Kergons, entre 12, 13, 15 e 16 de agosto. Pera, 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 calma, gente. Não se atropelem, pelo amor de Deus. Pera aí. Fala, Eric. Não, porque eu tava falando que eu falei de cheirinho, parece que Carlos não fala em cheirinho, não. Por favor, né? É muita maldade. Próximas provas, é só pra dizer, pessoal, nós vamos ter mais... São três provas na Letônia, vamos dizer assim. Três rodadas duplas na Letônia. Quatro, né, Rodrigo? Oi? Ah, sim, sim. É, não, três. Já tivemos duas e vamos... Já tivemos uma rodada dupla e vamos ter outras duas. Vai ser o GP de Higgins e o GP de Kegels. Ah, o Jeffrey Hurlins tava liderando. O Jeffrey Hurlins não se machucou, não, tá, pessoal? Ele tá correndo e ficou pra trás. Não fez nada nesse fim de semana. Agora, o Cairoli sumiu também, não apareceu nessa prova. Quem? Cairoli. Ah, o Cairoli, esse tá problemático. É, não, não correu nada. É tipo, um no cravo, um no cravo, um na ferradura? Não, um no cravo. Ele é uma placa de campeão, o mesmo? Um no cravo, outro na placa de titânio, né? Porque o Cairoli é como se fosse o... Ele é o Calcrutilo do MXGP, né? O tanto que ele se machuca, pelo amor de Deus. O que não tira qualidade. Ele tá um brilhante piloto, antes que alguém fale. Vamos ver. Vamos mudar de quadro? Antes de prosseguir, Rodrigo, a gente mencionou sobre o encerramento da MotoGP esse ano. É, eu ia comentar isso no início do quarto bloco. Não, é coisa rápida. Aqui a MotoGP confirmou que a temporada vai encerrar em Portimão, né? Sim, eles vão fazer a etapa extra em Portimão. E não tem Argentina, não tem Tailândia e não tem Malásia. E não tem Brasil. Brasil nunca teve, pô. Desde 2005 que não tem Brasil. Eu sei, eu só queria espetar um pouquinho. E jogou. A gente fala nesse bloco ou fala no próximo também sobre o que vai acontecer na pistinha francesa? Daqui a pouco a gente comenta. Vamos pro Personagens da História. Fechado. Esse é bem aleatório, tá, gente? Eu sei que era obrigação do Eric e do Carlos pesquisarem, mas o fim de semana foi tão corrido que eu nem lembrei esses dois cidadãos de pesquisarem um piloto. Eu já tinha esse aqui na carta. E, bom, tem um motivo extra pra isso, tá? Ele fez aniversário há alguns tempos. Ele tem 38 anos agora. E de pilotagem ele tem 11 anos de carreira. Tinha, né? Porque ele já se aposentou. Tiago Medeiros. Pô, Rodrigo, da onde você foi tirar o Tiago Medeiros? Calma que daqui a pouco vocês vão ver a peculiaridade. Nasceu dia 24 de julho de 82. Disputou a Fórmula Chevrolet em 97, 98. Também competiu na Fórmula 3 Sul-Americana quando era a Fórmula 3 Sul-Americana de verdade. Ficou em terceiro na temporada. Aí ele foi pros Estados Unidos. Disputou a Indy Pro Series. Que era a Indy Lights. A Indy Lights foi aquela confusão toda. Vieram a Indy Lights. Fórmula Atlantique. E Kart Light. Foi uma zona toda. E, enfim. Ele teve o primeiro ano dele com 6 pódios. Venceu a última etapa no Texas. Terminou o campeonato na quarta posição com 371 pontos. Em 2004 foi campeão da Indy Lights. Ganhou o campeonato. Sobrando. O companheiro de equipe dele, o Paul Dana. Foi que morreu em Homestead. Numa morte estúpida, bizarra, ridícula. Daquele acidente dele. Desde que ele bateu no muro. Passaram 10 segundos. E os carros continuando passando a milhão do lado dele. Até que ele foi acertado na lateral. E... Bom. Coisas da antiga IRL, né? É... Ele correu pela San Schmidt. Aí, no mesmo ano, ganhou o prêmio Auto Racing All America Team. E foi pra indicar. Só que ele teve duas... Teve duas participações só. Uma largada na corrida. Na corrida. Ele fechou com a Patrick. Pra 2005. Só que a Chevrolet. Na época tinha anunciado a saída da Indy. E ele acabou indo pra Dreyhambold. Só pra disputar a última etapa da temporada. Em Fontana. Só que a participação dele se resumiu ao primeiro treino livre. Que ele bateu e não conseguiu a vaga no grid. Mesmo assim, conseguiu 12 pontos. Coisas e americano também. Aí, correu sete provas na... E o saque Silver Crown. Aí, a PDM resolveu que nas 500 milhas de... De 2006, ela ia correr. E colocou o Thiago Medeiros pra correr. Ele acabou largando em 33º. E acabou abandonando a prova com problemas elétricos no seu carro. Aí, ele voltou pro Brasil. Participou da temporada 2007 da Stock Car. Correu quatro provas pela WB. E as outras pela Bassani. Em 2008, ele correu cinco corridas na equipe Nasca Racing. Né? Que ele tinha como companheiro de equipe o Carlos Alves. Aí, foi substituído pelo Rubem Fontes. Se desiludiu com aquilo tudo. Encerrou a carreira. Sabe o que ele virou, gente? Um motivo curioso pelo qual eu trouxe o campeão da Indy Lives de 2004 aqui... O quê? Ele é piloto de helicóptero. Em Dubai. Vida triste, não? Bom, depende do ponto de vista, né? Depende. Tá ganhando de petrodólares ele, né? Tá ganhando muito mais do que eu. Não, o cara pra ser piloto de... O cara pra ser piloto de helicóptero, ele podia estar na... Ele podia estar no... Não ia falar tal de biquíni, mas é muita maldade. Não, ele podia estar em qualquer canto que ele ia ganhar muito bem. Piloto de helicóptero ganha muito bem. Mas em Dubai, imagina, ele não deve parar um minuto indo pra um lado e pro outro. A curiosidade. Por que deu trazer o Thiago Medeiros pra esse quadro hoje? A gente já falou de tantos pilotos. A gente falou de vários. Que estavam em outras profissões e foram pro esporte a motor. Ou que largaram o esporte a motor e faziam algo completamente impensável. Por exemplo, o caso do Pedro Paulo Diniz. Que largou o esporte a motor e hoje tem uma fazenda de produtos orgânicos. Impensável, mas não menos, né? Porque qualquer coisinha que desse dinheiro... Ainda vou tentar entrevistar ele. A gente chama... Ele qualquer dia. Aí eu descobri a história do Thiago Medeiros e falei... Não, se trata de um campeão da Indy Lights. Já foi a Indy Lights um dia, né? Tinha que estar aqui. Não tinha jeito. Mais que merecido. Porque era um grande talento. Tinha tudo pra dar certo na Indy. Não pra ser campeão, provavelmente. Mas talvez pra uma carreira longa aí. Tantos pilotos aí. Carreira longa, né? É o que tem de piloto que é... Que tem, tinha... É... Potencial. Mesmo que... Não precisa nem pra ser campeão. Mas pra... Mas pra... Pra ter uma carreira, né? Pra ser alguém que tá ali disputando. Entendeu? Exatamente. Uma carreira até certo ponto longeva. Com certeza. É isso aí, pessoal. Então a gente encerra já o bloco. Homenagem ao Thiago Medeiros. Que ele seja muito feliz em Dubai. Com certeza. É um lugar que eu jamais pisaria, mas... Seja feliz. Vamos encerrar o bloco. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Daqui a pouquinho a gente tá...